oi pessoal tudo bem com vocês? espero que sim! gente eu estou aqui no caminho do sítio, meu esposo parou aqui um momento para me filmar aqui pra vocês fazer o registro aqui de uma planta muito linda, está aqui essas florzinhas aqui gente parece um lírio mas eu não tenho bem certeza olha só que coisa mais linda, vou ver se eu consigo passar aqui, subir aqui para mostrar pra vocês mais de perto, olha que coisa mais linda essa florzinha olha parece um fogo, uma cor bem intensa, mistura de vermelho e amarelo maravilhoso, vou mostrar aqui de perto o pé da planta olha que coisa mais linda, parece um mato eu não sei se é lírio, não tenho bem certeza mas olha só, é muito linda então gente, eu parei aqui esse momento para mostrar para vocês essa maravilha da natureza o som dos pássaros dos grilos e essa florzinha maravilhosa muito bonita então se você souber aí o nome dessa flor você deixa aí no comentário para a gente saber que florzinha é essa aqui porque na verdade eu não sei, eu acho que é um lírio mas eu não tenho certeza olha bem de pertinho muito legal então é isso aí pessoal é isso que eu queria mostrar para vocês essa maravilha então por enquanto é só, tchau tchau e até o próximo vídeo tchau tchau